O Aiz de Kaido é finalmente confirmado, nos trazendo para cada resposta dada o dobro de dúvidas. Quem é Yamato e como as suas ligações com o Kozu que odeia o mesmo portugas de Ace nos ligam ao futuro e ao passado de One Piece? Dúvidas que ficaram no ar, por exemplo, durante a guerra de Marineford e mesmo porque ninguém foi ao resgate de Oden, podem ser explicadas agora e acima de tudo teremos uma dica do que é o grande tesouro One Piece com a volta do diário de Oden. Quer saber esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês. Então espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem em capítulo. Eu estou confuso, eu estou... eu caí no bait do hoje, todo mundo, todos os fãs caíram no bait de Eiichiro Oda sobre Yamato e Oden. Simplesmente genial demais. Esse capítulo foi incrível, tem tanta coisa escondida nessas páginas que vocês vão ficar mais confusos do que nunca. Assiste até o final porque vai responder algumas perguntas muito interessantes sobre a trama. Então espero que vocês se divirtam. Se você é novo no canal, aproveita aí para se inscrever, escritando no gráfico e deixe um like para dar uma fortaleza. E agora sim vamos descobrir tudo sobre quem é Yamato. Bom, abrimos com nossa história de capa onde temos Lola e Chifon reagindo surpresas ao descobrirem que Pound é o pai delas. Legal, é o Bege ali no cantinho olhando para aquela cabeçona do Pound e provavelmente pensando que a Chifon vai ficar daquele jeito no futuro. Bom, já indo para o capítulo temos Uchi, Ipe e Joan que voltaram aos seus sentidos e estão bem aparentemente. Acho que nesse ponto o que mais me chamou a atenção é a Uchi ainda se referindo a Yamato como sendo um jovem. E os golpes Raimei, Hakei e Raimei e Onkei sem dúvidas merecem ser citados. Eu disse em um vídeo uma vez que o grande segredo da força de Kaido é que ele era como Luffy. Sim, ele treinou muito, viveu muitas batalhas e encontrou a derrota em algumas delas. O fato de você ter dois golpes aqui que basicamente seriam representações das engrenagens do Luffy acaba reforçando bastante isso sobre Kaido. Raikei e Yonkei seria a segunda marcha e o Raimei e Raikei a quarta marcha do Kaido. Muito legal isso. Eu queria entender um pouquinho mais a mecânica por trás desse golpe porque não vou muito longe em dizer que é sim o golpe mais forte de todo o Ampice até agora. Claro que as clavas podem ter Kaido e Yonkei e muda de figura. Mas se for apenas uma arma comum ainda não vimos um poder tão destrutivo como esse. Oden, Luffy e Uchi caíram para apenas um movimento. E o legal aqui é que finalmente também temos a confirmação do que eu sempre digo nos vídeos. Os usuários das Uans ancestrais são altamente resistentes. Isso é muito importante sendo confirmado porque dá para montar as lutas futuras. Para mim os únicos que vão pegar esses usuários com frutos poderosos são os que dominarem o Haki avançado ou que tem um poder muito destrutivo. Parece ser o único jeito de causar dano naquelas peles grossas. Aliás, se as frutas dos dinos são altamente resistentes o que um usuário do fruto mítico do dragão seria. Praticamente imortal. Bom, Uchi e Peijuan iniciam então uma caçada aos fugitivos. Yamato queria conversar com o Luffy em algum lugar onde não havia subordinados de Kaido. Mas o Luffy está com um pouco de pressa e não quer seguir alguém que ele não conhece. Curioso desta cena é que parece que o Luffy ainda não revestiu a sua terceira engrenagem com o Haki do Armamento avançado. Exatamente. Claro que talvez ele não teve a intenção de ir com tudo. Ele só queria ir embora porque estava com pressa e nem viu malícia nas intenções de Yamato. Mas se vocês observarem ele usa a terceira engrenagem que é bloqueado. Mas logo depois ele usa um soco regular que explode causando uma bela de uma cortina de fumaça. Nos socos regulares Luffy já tem domínio do Haki avançado. Pensem em quão amplificado isto vai ser no Elephant Gun por exemplo. Agora Yamato é definitivamente peso pesado. Bloquear facilmente e empurrar para trás. Atual terceira marcha de Luffy sem nenhum problema galera. Isso é algo notável. Bom, os dois acabam desaparecendo na cortina de fumaça. E deixa seus perseguidores para trás. Chegamos para mim na melhor cena de todo o capítulo. Eu sei que vocês estão ansiosos aí por Yamato. Mas não podem ignorar Jinbe e Robin bêbados e misturados aos piratas das feras. É maravilhosa essa cena. O Orochi começa a anunciar a execução de Kozuki Momonosuke contando sobre a volta do clã Kozuki. E a maioria dos piratas não acreditam no que o Orochi está dizendo. Achando que Momo é só outra criança como qualquer outra que existe no país de Wano. Aqui podemos ver que a força samurai já se misturou no salão de festa. E temos o vovô Hyo que parece que vai ser aquele que vai liderar o resgate de Momonosuke. Se nada sair do controle. Já fora do salão de festas temos o Polarteng se aproximando da ilha de Onigashima. Eu acho incrível como fomos de uma tempestade chuvosa antes da investida na ilha de Onigashima para uma nevasca sobre o mar. Bom, quando o submarino vence aquela correnteza e consegue emergir lá com aquela cara de poucos amigos que ele sempre tem. Ativa o seu room e faz um shambles trocando de lugar. Pequenas pedras, pequenas rochas entre ele e os seus aliados. Haizo fica impressionado com esse jutsu do Lao. Genial. Bom, eles acabam de frente aos portões traseiros da ilha de Onigashima. Mas são surpreendidos com a chegada de um gato caindo do céu. Era o próprio Neko Mamushi. Essa cena é muito boa. Marco deixa apenas um olá e parte para verificar uma sombra estranha que viu no mar. E definitivamente eu acabei lembrando de Barba Negra e Moria quando se fala em sombras. Mas é um pouco cedo para isso caso venha a ter esses dois personagens em um ano. Temos outra figura chegando na ilha de Onigashima. E parece que a nossa primeira luta já vai ser configurada agora. Estamos falando de Perospero. Pode ser esta a sombra que o Marco notou no mar perto da ilha de Onigashima. E o primeiro confronto da Fênix. Quem sabe já role aí. Jogada perfeita do Oda para separar Marco. Que tem muitas infos importantes e não pode se unir aos piratas nesse momento. Na sequência temos Izo finalmente revelado. Visual durão. É demais. Já virou meu personagem favorito dessa semana. Sem dúvidas. Muito bom o visual do Izo. E o reencontro dele com o Kiko é melhor ainda. Ele elogiando o Kiko por ter se tornado um samurai incrível. É demais. Izo tem muito a nos contar também. Não consegui notar ele carregando uma espada. E pelo jeito ele vai lutar. Utilizando as clássicas pistolas que ele usou lá em Marineford. Eu fico curioso para ver como é o poder do Izo. E vale o destaque para Nekomushi com uma minigun no seu braço. Muito curioso também. Bom, já dentro de Onigashima. Creio que temos o wallpaper desse capítulo. A cena, meus amigos, fantástica. Kaido e as suas calamidades ao seu lado. Realmente deixa o ar sinistro. Kaido decide fazer o seu anúncio sem Big Mom estar presente. Para animar a execução de Morosuke. A iniciativa da nova Onigashima. O anúncio de Kaido pode ser várias coisas. Mas eu penso em algumas mais importantes para destacar aqui para vocês. A primeira e mais óbvia seria um casamento de Yamato com alguém da família de Big Mom. Incluindo quem sabe aí revelando o segredo do seu filho. Talvez quem sabe tirar Orochi do poder. Ou outro anúncio que pode rolar. É a volta dos Piratas Rocks. Além da espreita. Eu não acho que eles se intitulem como Piratas Rocks. Por seu capitão não estar presente por enquanto. Mas poderia surgir algo como Aliança Rocks. E por fim, e não menos importante. Quem sabe esse anúncio possa ser que eles vão à guerra. Como o próprio Kaido disse, seria a maior guerra que o mundo já viu. Bom, e chegamos nos ápices desse capítulo. Luffy e Yamato tem um breve encontro. Onde Luffy dá cinco minutos para Yamato falar. Há 20 anos atrás, Yamato testemunhou a lendária uma hora de execução de Kouzu Kyoden. E realmente, se olharmos lá no capítulo 971. Quando um guarda cai dentro do óleo fervente. Temos Yamato ao fundo assistindo a execução. Ele diz que não há samurais como Oden em Uano. Quem o matou foi Orochi e o seu pai. E ele estava tão frustrado, mas ainda assim tão comovido com a história. Que ele não conseguia parar de chorar mais. Mais tarde, Yamato encontrou o diário de Uden. E considera a sua bíblia. Kaido não sabe disso. Yamato quer abrir as fronteiras de Uano. Continuando a vontade de Oden. Por fim, Yamato tira sua máscara e se revela uma bela garota. A filha de Kaido se tornou o seu filho. Yamato age como se ela fosse um homem. Porque Oden era um homem. Yamato diz que Luffy é realmente forte. Mesmo não tendo ficado sério ainda. Muito bom esse ponto. Bom, Luffy a faz lembrar de Portigas de Ace. E eu não sei muito o que pensar nesse ponto. Era muita informação para ser processada nesses quadros. O que eu tenho que dizer é que a genialidade de Uda. De fazer todos os fãs caírem no bait de Yamato ser Oden é incrível. Sabia que essa máscara Rania. Que geralmente é usada por espíritos femininos vingativos. Tinha algo a mais. Então o filho de Kaido é uma garota que escolhe ser chamada de homem. Por respeitar tanto Kuzuki Oden. Isto é confuso. Mas acho que provavelmente há uma boa quantidade de drama na história desse personagem. E mesmo sentimentos envolvidos. Eu no começo achei que Yamato seria como Okiko por exemplo. Mas não. Yamato não tem um conflito com a sua sexualidade. Ela não quer ser um homem. Ela apenas quer ser Oden. Ela é o Bartolomeu de Oden. E Uda maluco realmente introduziu uma forma escrita da jornada do rei dos piratas. Definitivamente devemos ter algumas informações sobre as histórias de Leftail. Ou outras coisas desconhecidas. Analisando mais a fundo o diário de Oden. Agora que sabemos que Yamato tem o diário de bordo de Oden. Ele pode conter informações sobre o que é o One Piece. Não acho que tenha coisas explícitas. Como por exemplo Oden escrevendo o que é a vontade dos dele. Isto realmente vai ficar mais para o fim da série. Creio que o que mais devemos tirar desse diário é sobre o Joy Boy no tempo presente. Além de algo também sobre os poliglifes. Um fato curioso galera é que tempos atrás houve uma entrevista onde Shinji Simizu. Que é o produtor da Doen. Disse alguns pontos sobre o andamento da série The One Piece. Ele afirmou que até o final do arco de Oden teremos uma compreensão do que seria o One Piece. E veremos algo relacionado a ele. Ou até mesmo uma parte do próprio One Piece. Oda mesmo disse que tinha que ser muito cuidadoso para não mostrar demais aqui. E eu achei que quando ele disse isso teria sido feito durante a jornada de Roger. Mas pelo jeito ainda teremos mais dicas vindo por aí. Creio que o diário The Board do Doen tem informações sobre o One Piece. Sim e provavelmente veremos. Ela e até mesmo quem sabe conseguiremos algumas destas informações. Mesmo que veia em fragmentos que precisam ser reunidos para ser explicados. Como eu disse e posso afirmar para vocês. O diário não vai dar grandes spoilers. Sem chance nenhuma do Luffy aceitar esse diário caso ele tenha. Ele vai recusar assim como recusou o diário de Zef ou mesmo aquela conversa com o Silver's Wailing. Tudo o que sabemos desse diário de Oden são os trechos que já vimos no mangá. Que mostraram que ele não possui detalhes concretos sobre o Left Day ou mesmo sobre o tesouro One Piece. Apenas uma resenha do samurai em formas de pensamentos escritas em suas páginas. Se lembram quando o Nami conseguiu por exemplo um mapa aproximado da Grand Line lá em Orange e tal. Que usou para a primeira parte da jornada dos chapéus de palha. Então eles não se opõem a materiais de referência. O que Luffy não aceita de forma alguma é. Siga este caminho e você encontrará o One Piece. Então Yamato é realmente o ass da equipe de Kaido. Não é o Piece Magazine volume 6. Olha que curioso. Tivemos esta imagem que foi modificada do lançamento oficial do capítulo do mangá. As que vimos nas páginas oficiais é de Kaido e suas três calamidades. Mas a página original desenhada tinha quatro silhuetas e foi cortada pelos editores no lançamento final. Ou seja o Oda já ia colocar uma dica de Yamato desde cedo do arco do ano. Muito curioso. E temos mais uma ligação interessante aqui de que realmente Yamato se encontrou com o Portigas de Ace. E isto abre uma luz a diversas coisas para a gente. A primeira de todas galera é. Por que os piratas do Barba Branca talvez não foram para o ano? Mesmo com o Ace vendo toda a destruição do lugar. Esse Ace quando desembarcou no país deu ano. E isto foi antes dele se juntar aos piratas do Barba Branca. Se encontra com alguém que afirma ser o próprio Kozuki Oden. E mais tarde já na equipe do Barba Branca. Quando ele vai ser efetivado ali para o comandante da segunda divisão. Acaba escutando a conversa de uma pessoa que eles costumavam chamar de Kozuki Oden. Que era o antigo comandante da segunda divisão. E que veio da terra do país deu ano. Ao qual o Ace pode ter dito que conheceu Oden. E ele está cuidando das coisas no seu país. Curioso né? Então quem sabe Yamato pode ter se revelado como Oden para o Ace. E ele levou essa informação de Oden estar bem para dentro dos piratas do Barba Branca. É genial. Não menos importante. Esse que contou de Luffy a Yamato com toda certeza. Já o relacionamento de Kaido e Yamato deve ser muito curioso. Porque temos um dos piratas mais temíveis. Se dobrando a sua filha a querer ser chamada de filho. Todos se referem a Yamato como um homem. E nos faz questionar de quantas pessoas realmente sabem desses segredos dentro dos piratas das feras. Mas olha só que interessante galera. Falando um pouquinho de Marineford, no capítulo 533 o vice-almirante Momonga é informado sobre a suposta reunião de Kaido e Shanks. Por causa da execução de Ace. E eles pensam que Kaido está indo para Marineford porque ele quer se livrar do Barba Branca. O fato aqui é que nesse capítulo em específico é mencionado que a Maria não tem certeza dos reais motivos. Eles alegam que é opinião do quartel. Ou seja, não é um fato comprovado que era esse o motivo da partida de Kaido para Marineford. Então se Kaido não fosse, quem estava indo para Marineford quem sabe possa ser Yamato. Com alguns dos navios dos piratas das feras para quem sabe salvar esse. Se isso for verdade, então Shanks pará-lo teria um significado muito diferente do que a gente pensa. Shanks quem sabe não parou. Kaido talvez tenha parado a própria Yamato. Eu sempre me perguntei se Kaido aparentemente indo atrás do Barba Branca ali no ponto de Marineford estava apenas mostrando como o Imperador age. Tirando vantagem de outro que está em uma situação perigosa. Ou se havia uma conexão muito mais profunda por trás disso. Shanks chegou rapidamente em Marineford depois de entre aspas colidir com Kaido. Com as informações mais recentes, eu realmente me pergunto se não foi Yamato quem tentou se encontrar com o Barba Branca para ajudar o Ace. E Shanks interveio por algum motivo óbvio. E é por isso que o Shanks não tem nenhum arranhão. E também é por isso que ele chegou tão rapidamente em Marineford. Talvez convencendo o próprio Yamato de que isso arruinaria o equilíbrio ou reforçando algo sobre o próprio Kozu que eu dei para ela. Bom, é curioso. Realmente Kaido pode ter tentado ir para Marineford. Quem sabe até Yamato tentou ir com ele. Mas Kaido não deixou e acabou trancando, aprisionando. Isso ia dar uma explicação para aquelas correntes. Yamato veio para nos confundir. Em uma parte, a relação de sangue não importa mais do que a vontade herdada. Ace não herdou a vontade de Roger. Mas Luffy, sim. Ace herdou a vontade de Barba Branca. Luffy não herdou a vontade de Dragon. Sabu, sim. Dragon e nem mesmo Luffy herdaram a vontade de Garp. Mas sim, Kobe. Sandy não herdou a vontade de Judy. Ele herdou a vontade de Zeph. De alguma forma, está bem claro aqui que Yamato não herdou a vontade de Kaido. Seja ela qual for. Tá aí é isso, hein, galera. Que capítulo fenomenal. Muito confuso. Muitas linhas abertas agora. Yamato sendo uma mulher foi um baita de uma revirada. Eu não sei o que o Oda está planejando com esse personagem. Eu já achei maluquice introduzir um filho de Kaido nessa altura do campeonato. E ele brincou com todos os fãs da forma mais genial possível. Quantas teorias não saíram em apenas dois capítulos em que esse personagem apareceu. Eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Se você gostou, deixa um like para me saber. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem e fui. E aí Tchau.